Olha pessoal, que maravilha! Eu estou aqui fritando tocinho. Olha, vou tirar essa banha para servir de óleo, né? Porque eu não uso óleo quase nada. Aí isso aqui vai ser o óleo para fazer arroz, para fazer feijão, para fazer macarrão, para tudo. Eu comprei esse tocinho lá na feira e agora estou fritando. Aí depois eu uso os torresmos para colocar também no feijão, que fica uma delícia. Para comer também no cuscuz, que é uma verdadeira maravilha e muito nutritivo. Porque a gordura do porco, a banha do porco, ela não é prodigencial quanto o óleo comum. Então pessoal, é isso. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!